Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos ao Deathmatch aqui do mês de setembro, mais um prazer ter vocês comigo. Demorou, mas cheguei, o Deathmatch tá acontecendo e aqui galera, estão todos que contribuem financeiramente pro canal de alguma forma, tá? Eu agradeço a cada um de vocês, o Deathmatch desse mês vai ser um Deathmatch de Europa Universalis 4 com Constellations, é o Deathmatch que eu acho mais fácil de preparar pelo menos, eu ainda não achei outro jogo que comporta tantas pessoas assim. De qualquer forma, cada uma dessas nações aqui está em nome de um dos colaboradores, por exemplo, esse aqui é o Black, esse aqui é o Comedinha, esse aqui é o Bruno Carvalho e assim sucessivamente, tá? Galera, eu quero agradecer demais quem colabora financeiramente pro canal, principalmente agora tá ajudando o infinito, galera, vocês não tem noção como vocês ajudam. Pra participar do Deathmatch é muito simples, basta você contribuir financeiramente com o canal de alguma forma, se tornando membro, se pode se tornar membro de 2 reais, por exemplo, você já vai participar do Deathmatch mensal, tá galera? E o que acontece aqui é, o vencedor da rodada do Deathmatch, ele tem direito a escolher uma aqui, numa lista de mais de 100 jogos que eu tenho, esse vencedor ele vai poder ir lá e escolher uma dessas keys, tudo bem galera? Então, se você quer contribuir pro canal, eu agradeço imensamente, se você quer se tornar padrinho, eu agradeço mais ainda, mas é isso galera, vamos pro Deathmatch então desse mês, eu realmente desejo sorte pra todos, eu gostaria de dar jogos pra todos sempre, mas infelizmente nem sempre dá, mas eu quero sempre estar trazendo algumas coisas diferentes aí pra vocês, tá galera? E antes da gente começar, eu quero dar um aviso pra você, vem pro Twitch cara, vem pro Twitch, eu tô fazendo lives aqui no Twitch e aqui tá muito da hora, muito bacana as coisas acontecendo aqui, poder jogar interagindo com vocês é muito divertido, talvez, inclusive alguém se inscreveu agora no Twitch, seja bem-vindo o senhor, abriu o Lucas, não é ao vivo, mas tá gravado, muito obrigado pela sua inscrição querido, não esqueci de desativar as notificações aqui do OBS, mas enfim, e galera, é isso tá? Vem pro Twitch, participa aqui comigo, vem pras lives, as lives estão acontecendo sextas e sábados a partir das 19h, eu pretendo aumentar o número de lives, inclusive diminuir a quantidade de vídeos que tem aqui no canal, esse vai ser o home infelizmente, tá? Isso vai acontecer eventualmente, mas é isso, tudo bem? Então galera, vamos lá, vamos pro Deathmatch dessa semana, desse mês, já tá quase no outro mês, mas enfim, e boa sorte a todos, obrigado pra todo mundo que contribuiu, vocês são fosos, o canal só acontece por causa de vocês, não só pelos que contribuem, mas todo mundo que assiste também, por causa de você aí que tá assistindo também, você não contribuiu, mas contribuiu por um view, então isso já é ótimo, você compartilha o vídeo nas suas redes sociais, você é o cara, tá? Você é o cara. Vamos lá galera, boa sorte pra todo mundo, nós vamos até 1500 e aquele que tiver com o maior desenvolvimento vai ganhar o Deathmatch. Velocidade 5 aqui, vamos trazer vocês pra tela cheia e let's go! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto